Olá! Estamos aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina, no Paraná. Você não sabe o que vai acontecer agora, né? Ah, adivinha! O entrevistado fala, é claro, e hoje vou conversar aqui com o já conhecido de vocês, piloto Zezinho Mugiati, fazendo o seu primeiro teste de fórmula na sua vida. Pela primeira vez que ele está andando num carro de fórmula. Zezinho, conta um pouquinho dessa experiência, teu primeiro dia. Foi muito bom ontem, a gente começou, demos ali 7 voltas só pra pegar o jeito do carro, já veio rápido. Hoje a gente já está desde as 8 da manhã aí treinando e pegando o jeito do carro. É muito diferente do kart, é bem... Claro, o tempo de erração do kart é muito mais rápido, mas na reta o carro é muito mais rápido. Mas eu também estou com a cabeça no outro lado, assim. Ficou um bocado no kart, porque o Zezinho veio, na verdade, competir a final do Sul Brasileiro de Kart pela categoria Cô do Azul, então a cabeça dele está mais lá no título, né, porque lá também no título, né, Zezinho? Aqui é um aprendizado, ainda é aulas, né? É, eu quero, esse ano aí, o kart eu ganhei o Brasileiro já na Gara do Atos, eu quero ganhar o Sul Brasileiro e a Copa do Brasil, que eu fazia a Trips, por uma vai que eu consigo, né? Consegue! Mas claro, com o Brasileiro era o que, era o meu maior objetivo, já estou muito feliz, mas... No ano de estreia, né? No ano de estreia da Gara do Atos, mas se vier esses dois tipos aí, eu vou... Serão bem-vindos! Serão bem-vindos e eu vou ficar muito feliz! O Zezinho deu uma primeira foto, fala o Zezinho, porque eu conheço ele de pequenininho, ele tinha seus 7 anos de idade, mas você grave o nome Mugiati, porque é o nome Mugiati, que você vai ouvir muitas vezes aí daqui pra frente, no Brasil afora e internacionalmente, então vão usar com certeza o nome Mugiati. Quando você ouvir esse nome, ligue ao Zezinho Mugiati, que é esse Mugiati que você vai ouvir lá fora, nas corridas internacionais, é o nosso Zezinho aqui, o Curitibano Zezinho. Eu estava conversando com ele, toda mãe dá um conselho quando o filho vai correr. Filho, corra devagar! Você seguiu esse conselho da tua mãe, nas primeiras voltas que você deu, você saiu correndo devagar? Não, já tem que acelerar, senão tem que buscar o tempo toda hora. Esse é um conselho que a mãe dá, mas o filho nunca segue, porque piloto quer isso aí, ele quer acelerar o tempo todo, baixar o tempo, baixar o tempo cada vez mais, e na primeira vez que ele sentou, já tem mais pilotos treinando aqui, ele já desceu do carro, preocupado quanto foi o tempo do outro piloto que está treinando, quanto foi o dele, é assim a vida de competidor, Zezinho? Sim, é assim, tem que buscar o tempo, de vencedor, né? A carreira do Zezinho, o Giat, está em ascensão, o carro que ele está treinando, você vê ali lá nos fundos, nos blocos, são dois, os Fórmula 4, que era o Fórmula Inter, que o Felipe Massa trouxe para o Brasil, mas quando ele saiu da Ferrari, acabou o patrocínio, a categoria Fórmula Inter acabou no Brasil, mas os carros estão aqui, tem a categoria Fórmula 4, se transformou em Fórmula 4, e são usados também para a escola, para que esses pilotos que vão sair do kart, tenham um caminho aqui no Brasil, e possam chegar lá fora com um pouco de experiência. Hoje vai andar muito ainda, Zezinho? Eu vou andar mais umas três andadas aí, de meia hora, Zé, uma hora eu tenho treino lá no kartolo, uma tomada de tempo e uma bateria, então tem que acabar aqui, sair correndo no kart, senão é o mais importante do nosso. Zé, você vê que ele está focado no kart, porque nós estamos conversando aqui no Fórmula, ele já toca no kart de novo, porque lá está valendo o título, e o Zezinho que foi o terceiro estreante, na categoria graduados, a ser campeão brasileiro, isso nós vamos numa próxima entrevista, falar com mais calma, com mais tranquilidade, tranquilidade, porque ele está focado aqui agora nisso aí. E o kart, para quem não sabe, eu sentei ontem no carro, principalmente do Fórmula, ela é a base, para quem está começando aí, tem que focar no kart, porque o kart é a escola de tudo, eu sentei ontem no carro ali, é praticamente a guiada, a tocada, a entrada e a saída, é praticamente, tudo a base é o kart, então tem que sempre começar por lá, e eu estou focado lá até... O kart é o reflexo mais rápido, né? Sim, é mais rápido o reflexo, aqui as curvas são maiores, mas o kart é a base de tudo, você precisa se focar lá também. Esse é o Zezinho Mujati, conversando mais uma vez aqui com a gente, e conversando com vocês, explicando um pouquinho desse novo passo, que ele está dando aqui na ascensão da carreira dele, eu torço muito, vamos todos torcer por ele, porque com certeza, Zezinho, nós queremos que você esteja levantando a nossa bandeira verde e amarelo, do nosso país, nos pódios internacionais, e representando muito bem esse Brasil aí, pelo mundo afora, através do automobilismo. Eu torço muito para você, e com certeza tem muita gente torcendo para você também. Se tiver a oportunidade de fazer isso, com certeza eu vou levantar a bandeira do Brasil no pódio, sabe, na Fórmula 1. Com muito orgulho, né, Zezinho? Só Deus sabe, eu estou no caminho certo, eu acho. E você está, eu vejo assim, o Zezinho, você está aqui com a camiseta do Ayrton Senna, você tem, é fã do Ayrton Senna, né, cara? Sim, ele para mim foi o maior da história, hoje em dia eu torço para o Vettel, que é o meu piloto favorito da Fórmula 1 hoje, mas o maior da história, podem ter certeza que nunca vai ter um igual ao Ayrton Senna. Eu também penso assim, concordo com o Zezinho, temos grandes pilotos brasileiros, tivemos, né, grandes pilotos aí como Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o próprio Rubinho, o Felipe Massa, fizeram seu trabalho pela Fórmula 1 quando passaram por lá. Mas coincidentemente, Zezinho, você é fã número 1 do Ayrton Senna, teu primeiro Tesla de carro na vida é no Autódromo Internacional Ayrton Senna. É verdade. E foi coincidentemente o primeiro Autódromo que eu entrei na minha vida, que não foi agora, faz mais de 20 anos, foi o primeiro Autódromo que eu entrei na minha vida para assistir uma corrida, foi nesse Autódromo aqui, Ayrton Senna. Zezinho, valeu, obrigado, essa, o pessoal que está nos assistindo, está torcendo por você, sigam o Zezinho nas redes sociais, está com o Zezinho Mujate mesmo? Zezinho no Instagram, Zezinho Underline Mujate, é isso aí. Precisamos de vocês lá. Valeu, obrigado.